Tá gostado rapaziadinho, começando aqui mais uma live pra vocês De Free Fire Quem já pegou a nova skin E o pacote lá completo Deixa eu gostei já Fiquei aqui em cima, agora eu vou pular Por que eu sei que eu tô sem a Loki No novo personagem Puta que merda Olha, eu vou pular O que é que eu tô sem a Loki Agora eu vou pular Eu vou pular que eu tô com o que é que eu tô com a Loki Não dá um abraço Mas eu vou pular E aí, eu vou pular E aí, eu vou pular E aí, eu vou pular Eu vou pular E aí E aí E aí Vou pular E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou pular Vou pular Gelo Gelo E aí 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 Seu cara me mata Vou ficar muito triste Não tirei o cara Fome Você vai roubar o japonês? Não é nada, deixa eu ver A cara para dançar Oxe Eu matei o cara? O que aconteceu? Não fui eu que matei Oxe, ah tá, o japonês explodiu Não, caramba Pistola de lança Pistola de lança Ai ai Ah, acertei uma granada Glória a Deus Opa, da boinha Tomara que eu me mando Com isso Ah, não é nada Ago, ancho Clube que eu vi Tem que ter uma coisa A questão Aca que já é vim Acai 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 Vem ver... Cá é armado... Pegar com o resgão Vou provar que tem duas pessoas melhoras Mandar que ele é muito Bem Muito bem Eu acho que não fale A... Vou tomar um vídeo A nova Doze pessoas melhoras Sei como aquele cara não morreu Deu um tiro de doze Mas um tapeteleco Na cabeça que eu dei Outro tiro de doze e o cara ficou Tudo de boa o cara ficou Ficou de boaça mesmo Ó, ó Não perdiamos Agora ninguém me matou Mentira que eu não vou lá Não, desce Moça, travou Se virou-me Entra Quebra Então Segura A Uma Devemos Mais uma Uma Devemos Mais uma Devemos Um Para Mais uma Tareia E aí é droga Vai ver na vida se me ajude Mano, droga do outro lado Tá tudo molhando até agora Vão, dinheiro que recebeu Vão, dinheiro que recebeu Vão, dinheiro que recebeu Então, eu não soube eu vou te mostrar o que é que eu estou fazendo aqui é o outro aqui é o outro e aí 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 eu vou te mostrar é eu vou te mostrar é é é Dá meu coração! Depressão! Não sei se eu estou a sair. Nossa, está mal roubado o voo na aldeia. Olha aqui. Você pode viajar por muito tempo. No free fire. Não vai ter como você não ficar no lugar do solo, não, mano. Não vai mais ter como você ficar no lugar aberto. Todo mundo vai ficar. Veio um grosor. O que veio aqui? Não, não. Achei duas pessoas. Vamos ver hoje em baixo. Só duas pessoas. Oxi. Ah, também só tem cinco. Mano, não é nem ranqueada, mano. Nossa, estou no safe. Puta sorte. Puta sorte. Olha, essa brincadeira briga, né? Ela também é isso. Ela quer um lugar muito melhor aqui. Se eu colocar o bocão lá, só acaba. E no lugar alto, a mira puta fácil. E eu que sempre falo de camper. E conheço muito bem. Menina fuxa. Vixe. Menino. Que sorte que eu tenho. Agora eu vou ficar só no camper aqui. Caramba, que parado não é uma boa coisa, não. Não vê que você se me deu. Não. Não, não vê aqui. Puxa. Olha o cara ali. Ai, que errado. Mentira, que o cara está parado. Triste. É, mãe. Não, não, não. Ela vai ter que vir de bocão pra mim. Peguei. Hi, hi. Vou usar o inalador. Nossa, o cara tá aqui. E aqui eu vou usar o inalador. E aqui eu vou usar o inalador. Três vidas eu fiquei. Ah, que legal. Nossa, quanto é o emblema? Quase com o sem emblema. Tô com 99. É hora do show. É hora do show. Chegou a hora. Solta o som. Chegou a hora. Solta o som. Chegou a hora. Chegou a hora. Passar o som. Chegou a hora. Fr traumatみたい. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, mano, que raiva, meu tempo, gente. Deixa eu matar o cara. Ah, mas vamos jogar de duas aulas. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Vamos ver no chat. Manda alguma coisa aí. O cara tá de vergonha. Ela tá se arrumando. Na moral, qual que é a graça? Nossa. Que que é a graça, isso? Vamos ver. Vamos ver. Olha que eu sei que não togeu a dizer aqui. Vai comer. Oh my God. Pai, dá-se, quando tu és personagem, eu não vou ficar com mais vida. Vizem-se, que tu és com o teu meu pessoal, se matou. Deixe-l botar. Ahhhh! Kill! E aí? 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 Na moral, um dia eu vou até o tecido do Rafa Moretti. E aí? 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 Quem quiser botar qual mochila, eu vou só botar esse. eu tenho o s, tenho o s, tenho o s, tenho o s tenho s também, tenho esse s aqui eu tenho esta vamos para essa daqui da ricarga o último passo só quente aqui olha como é que essa coisa pq Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, olha o dano dessa menina, parece que ela tá tomando um viável. Mano, parece que essa menina... Vem pra cá, Jumé, pode te levantar. Vamos ver? Não, está noсть que realmente não é fata aom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, mano, essa menina está tirando dentro da parede. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado. 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 Imbéi. Alright. Imbéi, eu falo. Imbéi. Imbéi, eu mim popard. Imbéi, eu nume o zonim. Imbéi. 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 Imbéi, mel. Imbéi. Imbéi. Nú, Sarai. Ah, que dor de barril, meu nome é Fmikabarnami. Tá com o que? É que minha mãe tá dormindo. Ah, você já pegou um novo personagem? Ah, já pegou um novo personagem. Seu nome é Lupichote... Ah, já pegou, tá quase pegou. Eu tava de matriz assim. Ah, tá de junto. Se você pegar um novo aqui. É que minha mãe tá dormindo. Ah, caralho, meu nome é Fmikabarnami. Eu peguei, eu peguei de matriz, mas eu pensei pão de mão. Eu peguei, eu peguei, eu peguei de matriz. Ah, eu... É que eu sou, né? Tá com que? Duas, duas. Duas, duas. O que é que eu vou fazer, meu irmão? O que é que eu vou fazer, meu irmão? O que é que eu vou fazer, meu irmão? O colchão na onde? Na porta, o som vai menos. Nossa, eu não vou descer pra pegar o colchão e tocar na porta, né? Eu só falei pra falar mesmo. O que é que eu vou fazer, meu irmão? O que é que eu vou fazer, meu irmão? O que é que eu vou fazer? 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 É a queda. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Tem uma pessoa me assistindo até agora Pessoa Você é uma gentileza É um Tá assistindo até agora Tá Ele é convencido Ainda bem que você concorda Ah não, mentira Esse cara só dá capa Cadê o depurado? Depurado do mundo Ai que dovinho Deixa eu te dar like pra ele Ele é uma gentileza Faz pra cima Trabalha Vocês ganharam? Não Ah tá Pelo amor de Deus Achava que era tudo aquilo Não conseguia ver mais nada Calma Deve ser Deve ser nada Estamos só aquecendo Estamos só aquecendo Vídeo Tem um Vídeo E é robô Caramba É noob que fala Aumenta Mano 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 O cara tá um tiro É hack Não tem como Mano Ele é só da capa mentira, erra aqui, erra aqui mano, tô só aqui, ó, de bobaça em cima do caminhão você vai chorar, você vai chorar, você vai chorar, não chora, não chora tá bom, muito boa, se eu deixar o celular aqui, eu vou no banheiro, tá? você não fala alta, se você fala alta, eu saio do banheiro louco, né, e bato em você o Vitor, eu vou no banheiro fala aí, eu não tô cheirosa mesmo? não tô cheirosa? hum, me respeita ó, mãe, eu vou no banheiro, eu vou no banheiro, eu vou no banheiro ah, não, eu vou no banheiro, vocês vão chorar na moto eu vou de um um Eu acho que se der eu vou comprar esse próximo Você pegou um danzaco, danzaco Encontro tudo Nossa, que certura Juro, meu short royal tá bugado Eu só ganho caixa roxa Eu não tenho culpa 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 Só tem 3 aí no segundo Caia, caia não Não, não Ai, caia também Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Mas fica mais vindo direitinho, mano Tá rio Nossa casa Nossa casa Nossa mãe tá dormindo, meu Traiu minha irmã e a Luísa aqui Acordou Tem um cara com uma escada Ah, porra Que cara porra, tá muito pequeno, mano Porra, esses caras matam a uma vez com isso Eita, malha ali, filha aí, ó Que cara? Double kill Ah, não, nem aposto Achou maluco Por enquanto eu tô do lado, né Enquanto eu não mandarei muito, é muito do lado Não, 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 do plástico, meu Não, não, tô pronto Voltei Voltei Não Tá triste, como não tá? Viu? O cara tá sobrando também Deixa subir 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 Ah Tá roubando Ta qui Viu, mania? Como que esse cara não foi? Tomava cuma, né? Tomava cuma, né? Dá cara, filho da sua Ah, eu tava jogando em um emulador, mas a gente tá mexendo só lá Cês perderam? Não, tamo, não Perdeu Tá com ela no mesmo tempo Pega eles por baixo ali Ou até por cima Ele tá escutando aqui Ligado, ué Se é namorado, vem Se é namorado, vem Não, desculpa Você gosta da Eloy? É Os caras vão estar por aí, ó Algumas te nove três Um abraço Um abraço Um abraço O que foi mais? Um abraço Um abraço Eu quero ver aqui ó Esse é bom Um abraço Um abraço Um abraço Vou continuar indo com a exemplar que eu estou. Tão que eu peguei, 12 novas e 10 artes que eu comprei, vou nem gastar mais dinheiro. Tô com 1.4 de ouro, os caras vêm por aqui, por esquerda. 10, vou fazer 11, juro, eu peguei um 10 aqui, um aqui, um aqui, tá no banho. 11, juro, eu peguei um 10 aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. 10, juro, eu peguei um aqui, 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 um aqui. 10, juro, eu peguei um aqui.